Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o BB Américas versão 2024 Pois é, muitos de vocês pedindo para que eu falasse do Banco do Brasil das Américas vamos falar então do Banco do Brasil das Américas eu não vou colocar aqui o cartão da Eise Américas para não confundir vocês, que é aquela conta pré-paga do BB aqui no Brasil é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas as milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo bem gente, como vocês sabem eu abri uma conta no Banco Brasil das Américas, lá em Miami e na época eu fui pessoalmente lá no BB das Américas conhecer o banco, eu estava lá em Miami então eu quis fazer essas operações totalmente nas agências do Banco Brasil e conhecer também como seria uma agência do Banco Brasil fora do Brasil, pois eu nunca tinha entrado em uma conta do Brasil fora do Brasil, para conhecer apesar de ser um banco do Brasil carregar o nosso nome, BB Américas as operações do sistema é totalmente americano então é totalmente nada a ver com o do Brasil onde você vai encontrar cartão de crédito, limite, cheque especial, empréstimo nada a ver, é totalmente diferente é muito enxuto o aplicativo muito simples demais também e eles trabalham com investimentos trabalham com cartões de crédito trabalham com financiamento imobiliário lá em Miami, Orlando, Estados Unidos em si então você pode abrir uma conta e aprovando a conta já começa então a poder até mesmo já financiar uma casa lá nos Estados Unidos então é bem simples a operação muito legal inclusive também quando eu saí de lá de Miami eles já têm que falar Leandro, tem aqui pré-aprovado casa para o senhor se quisesse comprar lá em Miami então caso vocês queiram ter essa jogada estratégica de comprar um imóvel nos Estados Unidos ou financiar alguma casa, um carro e tal é possível para quem tem conta BB Américas bem, e como que funciona então essa operação aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos aqui no Brasil, para quem mora no Brasil e gostaria de ter a conta BB Américas e o cartão de crédito BB Américas morando no Brasil você pode fazer isso virtualmente ou seja, tudo por e-mail você vai entrar no site eu vou já mostrar para vocês o caminho vocês vão entrar no site do BB das Américas vai preencher um formulário vai enviar esse formulário até então eles vão devolver para vocês confirmando, está tudo certo, ok e vão pedir para você então depositar o valor mínimo de 3 mil dólares e assim que o valor for depositado na conta 3 mil dólares então a conta ela ativa e começa então a sua operação com o BB você pode solicitar o cartão de débito apenas ou pedir que esses 3 mil dólares fica, por exemplo, 2 mil dólares no cartão de crédito e mil dólares fica no investimento bem, se você optar em colocar 2 mil dólares no cartão de crédito você vai então ter o cartão de crédito para uso internacional ou seja, você vai usar aqui no Brasil ele não tem o spread e nem o IOF então você vai pagar apenas as operações cambiais internacionais com isso o cartão ele pontua também no programa de fidelidade do BB então dependendo da modalidade do cartão ele vai ter um programa de fidelidade que a cada dólar vale um ponto e aí você vai poder trocar os pontos por benefícios dentro do programa de fidelidade do BB Américas a conta ela tem tarifa e o cartão de crédito ele passa a ter anuidade caso você tire o investimento do benefício no caso da conta que você investiu então vamos fazer passo a passo para que você entenda como funciona o BB Américas na página inicial você está vendo aí tem 3 modalidades de cartões o Classic, o Platinum e o Platinum Plus esses são os 3 cartões que o BB trabalha ele não trabalha com outra versão então o Classic que é um cartão comum o Platinum ele já começa a ter benefícios e o Platinum Plus que é o cinza esse que inclusive está na nossa mesa aqui ele te dá 4 acessos à sala VIP do Priority Pass então por ser um cartão Visa Platinum ele te dá acesso ao Priority Pass sendo o BB Américas e aí está assim escolha o cartão de crédito das Américas BB Américas necessidade aproveite a taxa introdutória de 0% por 12 meses ou seja durante 12 meses não tem taxa primeiro vamos conhecer os cartões depois a gente vai lá na conta tá bom então a Platinum Plus que é o Plus tem aí para você 4 acessos gratuitos à sala VIP do Priority Pass sem taxa de transação estrangeira ao fazer compra fora dos Estados Unidos ganha 1 ponto a cada 1 dólar gasto e após os 12 meses a taxa será de 16,24 no caso aí tá então após os 12 primeiros meses que não tem taxa ele vai cobrar taxa no primeiro dia após acabar essa essa vantagem de um ano de um ano sem taxa caso você queira o cartão Platinum normal o Platina que eles falam ele tem aí 1 dólar a cada 1 dólar ganha 1 ponto também e após os 12 meses 18% de taxas a taxa anual é 0 a anuidade dele e o Classic esse cartão azulzinho ele não tem anuidade nenhuma e sem taxas quando compra fora dos Estados Unidos também não tem após 0% de transação por 12 meses em compras transferências de saldo ele fala assim quais são o score necessário para ter esse cartão então em cada modalidade ele gera um score mas isso para quem mora nos Estados Unidos que lá eles podem aprovar o cartão sem ter garantias no caso você mora nos Estados Unidos do lado você está vendo aí tem abra sua conta ou você mora fora do Brasil tem a opção sou cidadão residente nos Estados Unidos ou permanente e logo abaixo não sou cidadão dos Estados Unidos permanente então abra sua conta então você vai clicar em abra sua conta cidadão não americano ou residente não permanente tá e aí ele mostra para você quais são as opções que você quer tá se você quer conta corrente se você quer poupança CDB cartão de crédito e tal então vai selecionar conta corrente sempre deixa em português para você entender direitinho o que está falando tá então você observa que quando você clica em conta corrente ele mostra a conta global pode ser aberta online ou qualquer agência do BB Américas aderir a esta conta você terá acesso 24 horas por 7 dias por semana através do online bank do mobile você também receberá um cartão de débito Visa BB Américas Bank com acesso a 40 mil caixa eletrônica e tal então ele fala para você aqui as informações que o cartão está disponível nas carteiras digitais e outras informações mais para você não pagar taxa de 15 dólares da conta corrente você tem que deixar um valor mínimo de 3 mil dólares na conta corrente que equivale a 15 mil reais aqui para o Brasil praticamente então se você manter esses 3 mil dólares na conta do BB essa taxa de manutenção de 15 dólares você não vai pagar caso contrário conforme você está vendo na tela do vídeo mantenha saldo mínimo de conta de 3 mil dólares em qualquer dia e ciclo do extrato ou seja fechou 30 dias tem 3 mil dólares na conta ao fechar o ciclo você não paga essa mensalidade tá bom? bem o cartão de débito BB Américas o limite diário dele esse verdinho é mil dólares tá? o limite diário de retirada de saque é mil dólares e diário de compra 5 mil dólares tá? agora vamos entender o cartão de crédito com garantia que é o investimento que você faz para ter o cartão de crédito se você abrir a conta manter 3 mil dólares não tem taxa se você quiser o cartão de crédito agora é uma outra operação vamos entender juntos eles falam que é cartões com garantia né? então cartões de crédito com garantia o primeiro cartão é o cartão Classic tá? o cartão Classic ele tem aí a opção de você solicitar também taxa anual baixa introdutória de 0% nos dois primeiros meses né? sem taxa de transação estrangeira e ele tem lá uma operação né? se você quiser pegar o cartão tem que ter entre 500 dólares a 2.900 dólares para você ter esse cartão Classic e anualmente você vai pagar 60 dólares tá bom? para esse cartão o cartão Platina ele tem alguns benefícios por exemplo 1 dólar é 1 ponto né? tem aí 1 ano sem taxa no cartão e depois 18% para ter esse cartão Platina é entre 3.000 dólares a 19.900 dólares a taxa anual é de 120 dólares para ter o cartão tá? e caso você queira o Platino Plus que tenha os 4 acessos ao Priority Pass 1 dólar 1 ponto então você vai pagar aí as condições ele te dá aí assinatura Priority Pass 4 visitas gratuitas ao ano sem taxas de transação estrangeira 1 ponto é igual a 1 dólar 1 dólar 1 ponto é igual a 1 dólar e para ter o cartão é 200 dólares tá? o cartão a taxa anual dele é 200 dólares equivale aí a 1.000 reais né? e o valor de depósito é de 20.000 a 100.000 dólares então 20.000 dólares e nós estamos falando então de 100.000 reais aplicado no BB Américas tá? praticamente aí e 200 dólares estamos falando de 1.000 reais anuidade do cartão Platino porém com 4 acessos ao Priority Pass eles estão cobrando praticamente anuidade do cartão eles estão cobrando praticamente a sala VIP né? 200 dólares a sala VIP tá uns 150 170 eles estão cobrando mais caro que a sala VIP tá? não tem erro né? com o BB não tá? então seria dessa forma que você teria esses cartões com garantia no Brasil você precisa ter garantia que seria o investimento tá? se você é morador lá né? tem residência fixa tal, trabalha aí pode ser aprovado o cartão através do score americano que aí se aprovar você tem esses cartões sem garantia tá? mas é uma possibilidade de você ter uma conta americana nos Estados Unidos pra poder operar aqui no Brasil e lá também bem pra enviar dinheiro eu sugiro que você tenha conta no BB aqui no Brasil porque é muito mais fácil não tem taxa então você pega do Banco Brasil aqui do Brasil e envia pro BB das Américas tá? então o Banco Brasil das Américas BB eles se convertem né? a transação então é muito mais rápido e fácil usando a operação do Brasil para o BB Américas e o BB Américas para o Brasil tá? seria uma possibilidade de você ter esses cartões e abrir uma conta nos Estados Unidos no BB Américas agora caso você não queira usar o BB Américas como apoio né? porque lá esses cartões que geram limite com garantia não gera score tá? ele não gera score americano aí caso você queira abrir uma conta no Chase no Bank of America né? por exemplo nesse daqui é o Capital One tem um banco chama Capital One muito forte também e caso você queira abrir uma conta nesse banco ou também no Chase né? você precisa ter então um passaporte e também o Tax ID né? o IT number que nós sempre falamos aqui no canal para abrir uma conta nos Estados Unidos você estando aqui e você vai fazer uma visita lá nos Estados Unidos por exemplo você pode com o passaporte o Tax ID o IT number abrir uma conta nos Estados Unidos então tem lá por exemplo um documento né? que você pediu você tem o endereço você tem o seu passaporte e fica mais fácil então você abre uma conta e quem sabe ser aprovado no cartão de crédito assim diretamente pelo Tax ID tá? esse foi aprovado pelo Tax ID então acaba que você consegue aí ter mais flexibilidade a outros bancos a não ser que você não queira abrir nesses outros bancos americanos você quer focar no Banco Brasil Américas no BB Américas basta o passaporte tá? só o passaporte já basta então é um comprovado de endereço aqui do Brasil e o passaporte só isso você abre a conta no BB Américas tá? nos Estados Unidos os cartões de lá no caso Bank of America Chase TD Bank entre outros mas você precisa ter o passaporte o Tax ID e o comprovado de endereço então você munido dessas informações fica mais fácil pra você abrir uma conta lá e pedir um cartão de crédito lá também sem o Tax ID você esquece dificilmente você vai conseguir abrir somente com o passaporte tá? e se conseguir o passaporte só o passaporte dificilmente você vai ter um bom cartão de crédito tá? então fica essas se conseguir aqui aqui eu não consigo trava né? então só pra ficar claro pra vocês o Tax ID o ITNUM é a mesma coisa então caso você queira pedir esse documento nós temos um contador parceiro do canal nos Estados Unidos em Orlando ele abre pra você demora se não me engano sete semanas pra tentar aprovar o Tax ID aprovou você já pode viajar e usar esse documento pra abrir uma conta com o endereço de lá e o passaporte também tá? então tá aí pra vocês tudo sobre o BB Américas se vale a pena ou não vai depender do que você quer pra que que você quer pra investimentos eu não acho o BB Américas um bom banco tá? então eu teria que abrir num outro banco que é mais profundo aí e com mais informações o BB Américas eu achei ele bem fraquinho e também o atendimento é eu não vou falar que é muito legal porque eu não gostei muito também não tá? mas de antemão pra quem busca um banco que é brasileiro que está nos Estados Unidos né? e é nosso né? é nosso e ele atende noventa e poucas noventa e cinco por cento noventa e sete por cento é brasileiros então acaba sendo interessante o cartão que ele fala nossa língua né? você vai escrever em português é um brasileiro que vai atender você vai estar lá no banco é um brasileiro que vai atender então fica mais fácil pra gente né? do que abrir uma conta em outro banco no entanto na modalidade morar no Brasil e pedir o cartão de lá vai ser por garantia então você tem que colocar vinte mil dólares pegar o melhor cartão deles que seria o Platinum Plus esse daqui é o Classic que seria a taxa menor sessenta dólares esse daqui é o cartão Plus que é o com quatro acessos ao Priority Pass e esse daqui é o cartão de débito na época pra mim o Gold veio na versão Gold ele vem BB Americas Bank tá? o que eu achei e surpreso foi a rapidez pra chegar em casa foi muito rápido os cartões pra chegar em casa muito rápido mesmo eu acho que foi em cinco dias os cartões chegaram dos Estados Unidos no Brasil pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo caso queira o contato do contador americano pra abrir uma conta e pedir o Taxi ID chama o Edinho no telefone 169-8101-9581 pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Marcelo Cassini um grande abraço Dalton Luiz um grande abraço Jean Farias um grande abraço e Anderson Dick um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí Tchau, tchau.